Salve, salve aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, esse cara aqui é o Barão, meu cachorro, e a gente mora nessa Kombi aqui chamada Maria Olívia. Isso mesmo que você ouviu, a gente mora numa Kombi. Já tem uns dois anos que o pai mora na Kombi, né, Barão? Barão veio lá do Rio Grande do Sul, entrou no meio da aventura, mas já tá um ano aí com a gente também. Atualmente, pessoal, nós estamos em Vitória, no Espírito Santo. Vitória é uma cidade legal, meu, é onde tudo começou há quatro anos atrás, cinco anos atrás, eu morava aqui, e sempre sonhei em ter a Kombi. Então, aqui foi onde eu tive a oportunidade de comprar a Kombi e começar a construção da minha casinha, meu. Salve, galera, beleza? Eu tô chegando aqui depois de 60 horas de muito trabalho árduo na manutenção da Maria Olívia. Eu quero agradecer demais ao Tarcísio, que foi incrível, mano, você ajudou demais, velho, na nossa aventura aí. Você é um cara que eu vou levar, assim, ó, pra sempre, mano, nessa trip. Vocês vão acompanhar aí dois vídeos, um hoje e o outro amanhã, de como foi toda a manutenção aí na Kombi. Não foi fácil, tivemos noites em Claros. Então, eu quero agradecer também ao Flávio, que é primo do Tarcísio, lá da Serralheria Almeida. Ele que soldou pra gente o nosso amortecedor, que tava com problemas ali, fez um reforço bem legal, estrutural, que eu acredito que ficou melhor que o original, ficou muito bom mesmo. E quero agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, apoiaram essa aventura, seja comprando a nossa rifa do drone, que tá rolando, ou seja apoiando pelo Pix aí, não só eu, como o Barão. Vocês viram que antes da gente ir pra oficina, nós fomos, fizemos compras ali pro Barão, pra que pudesse demorar o tempo que fosse necessário, e a gente ia ficar bem ali. O Tarcísio fez tudo o mais rápido possível, nós ficamos dois dias na oficina. Foi a primeira noite que eu dormi na oficina, isso nunca tinha acontecido. Então, assim, dois anos de aventura, primeira noite que eu dormi na oficina, quase 60 horas de trabalho, muita aventura. A coisa aconteceu, vocês vão acompanhar aí nesses dois vídeos, se tu quiser participar aí da rifa do drone, tá aí o numerozinho aí embaixo, participa aí, ajuda a gente a seguir essa aventura, nós precisamos comprar equipamentos novos pra gravar pra vocês aqui no canal, então a rifa é com esse intuito, de ajudar o canal. Obrigado mais uma vez a todos vocês que apoiam lá pelo Pix, que me apoiam, apoiam a Maria Olivia, a nossa aventura, o Barão. Valeu galera, acompanha aí nesses vídeos aí, que tá muito massa. E aí, Barão? Salve, Tarcísio! E aí, meu irmão? Finalmente eu voltei e nós voltamos, Barão! E aí, Barão? E aí, meu irmãozão? Como é que passou a virar de ano? Ué, agora eu dou um talento nessa comboza aí e deixar elas certas. Demorou, né, Barão? A gente tá precisando, né, cara? Nossa compra tá tudo ferrada, meu irmão. Pô, chegou o kit molão, pô. Dá uma olhada aí o tamanho da caixa. Nós vamos abrir agora, vou fazer um inbox dessa caixinha aí. Eu pedi pra vir aqui no endereço do Tarcísio, porque eu não tenho CEP não. Aí ele recebeu pra mim. Valeu, Tarcísio! Tamo junto e bom. Pô, vô! Chegou o nosso kit molão aqui, ó. O Tarcísio recebeu pra gente. Eu vou fazer o inbox aqui, vou mostrar pra vocês. Olha o que é o bicho. Rapaz, eu nunca vi um trem desse aqui não, bicho. Sei nem como é que é. Custou 930 reais e eu acho que é um bom investimento pra Kombi. Tendo em vista que é uma Kombi muito pesada, galera. A Kombi é pesada pra caramba. Vamos abrir o bicho aqui. Eita, tá aí bem embalado, pelo menos, galera. Rapaz, vem tudo a caixa, não deixa eu dentro da outra. Ó, chegou aí, galera. Vamos abrir a caixinha, vamos separar aqui. Vamos abrir aqui primeiro. A FFZ arrumou o estilete aqui, ó. Ó. Será que vem manual de instrução, rapaz? Eu ia ver. Esse aqui, eu acho que é o traseiro, Tarsívio, ó. É. Ficou aqui pra galera ver a mola, viu? Eita, vem peça pra caramba. Vai ser assim lá, né? É. Aí, aqui, prende na longarina, pelo que eu vi. É que é o grampo, a bola fixa, pra não... Fixa pra ele. Deixa eu arrumar uma borracha, revestir, pra não ficar rendendo terra. Sim. Deve ter algum furo lá. Os caras devem ter feito na medida de algum furo. Pois sim. Muito fantástico. Até não prendeu. Acabou, assim. Você tem aqui o manualzinho. Encaixa superior, ah, é o contrário, assim, ó. É assim. Essa aqui é a parte de cima, então vai ficar aqui, assim. Deixa eu pegar a mola aí, isso aqui, velho. Ó. Caramba. Esse aqui, prende no parafoto do amortecedor. Monstrão, né, meu? É. Vai ficar bom com força, hein? Bolão do inteiro. Vamos abrir aqui pra dar um bizu. Esse aqui vem com as pecinhas plásticas, galera. Eu acho que ele é por dentro do amortecedor. Então a gente põe aqui, assim, ó. Tá, né? E ele vai parafusado lá no amortecedor. Nossa, nossa. Rapaz, será que esse plástico aqui aguenta o pau? Aguenta, velho. Agora... Ou pode subir, né? Não, ele serve para o metano, não? Deve ser assim. Esse é pessoal muito para tirar de graça, né, João? Esse aqui não é para... Aguentar peso, peso, não. Ele vai trabalhar junto com a suspensão, ele já existe. Ele vai ter um peso para dar conta. Uau. É isso mesmo, tá fácil, pô? Tô falando, cara. O amortecedor vai ficar aqui dentro. Isso. Porque o amortecedor da conta dele é livre. Você vai ficar aqui assim? Não. Só contrário. Aqui, ó. O amortecedor prende aqui. E aqui vai lá no eixo, aqui, ó. Onde que prende o... Então, é isso que eu falo. O plastiquinho é o apoio da parada toda, ó. É, apoio. O amortecedor vai ficar aqui por dentro. Aqui dentro vai ser a ponta do amortecedor. Eu acho que ele vai parafusar assim, né? Assim, acho que é assim, ó. Tá vendo? Pra sair a ponta do amortecedor aqui, isso aqui vai parafusar os dois juntos, ó. Ponta do amortecedor é isso aqui. É mesmo assim. Então, é isso mesmo, né? Ou assim, né? É. Não sei. É fácil, assim, velho. Tá doido. Isso aqui é rapidinho, pô. Isso aqui hoje a gente não registrava. O problema é a solda. Mas tá... Vai ter que soldar isso aí? Não, adianta. Vamos lá, então, falar com o meu creme. Se não, não mexe. Vamos lá, vamos mandar a transagem para a ofensão aí pra lá. Eu tô seguindo o Tarcísio aqui. Nós estamos num outro lugar, né? Que não é a oficina dele, né, Barão? Ele tem aquele depósito lá. Nós estamos indo lá na oficina dele agora, que é onde nós vamos começar a mexer na Kombi. Fala, cachorro! Chegamos! Estamos aqui na serralheria do Flávio, que é primo do Tarcísio. E aí, meu irmão? Será que dá jeito? Vai dar certo. Vai dar certo, disse ele. Vamos lá. Olha o Barão aí. E aí, Barão? Olha o amigo aí, cara. Olha o cachorro aí, meu. Ó, o Tarcísio já meteu a mão na massa aí, meu. Valeu, Tarcísio? Aí sim, hein, bicho. Vamos meter a solda no negócio aí. Não anda não, não anda não. Galera, esse é o maior problema aí da nossa Kombi com amortecedor, meu. Nós vamos tentar solucionar esse problema aí com a ajuda do Flávio. E acho que vai dar certo, meu. O objetivo é esse. Barulheira, porra! Eles estão fazendo a raspagem lá na parte onde vai ser soldada uma chapa nova pra fazer o apoio do amortecedor. Isso vai ficar bom, vai soldar direto na longarina. E espero que funcione. Ô, triturando aqui uma marmitinha. A esposa do Tarcísio mandou aí pra nós. E a galera, filhão. Ela vai começar a soldar nosso reforço ali. Aí, galera, aqui é o seguinte. O Flávio usou uma chapa. Quantos milímetros que é, Flávio? É, três e meio quilômetros. Três e meio. E aí, pregou ali embaixo, soldou embaixo. Soldou lá em cima também. Fez um reforço direto na longarina aí, povo. Ó, a ideia agora é meter solda pra deixar bem firme e não sair nunca mais esse trem aí. Não vai sair nunca mais, né, Flávio? Vai. Rapaz, ficou reforçadão. Aí, galera. Foi feita, então, a solda aí com uma chapa de reforço. É, nós soldamos ali em cima, tá vendo, ó? E aí, colocamos o parafuso também bem reforçadão, com uma porca em volta, bem soldado, tá vendo? Ficou bem firme ali, pessoal. E aqui embaixo, ó. Então, a ideia é que o amortecedor vá fazer esse sentido, né? E vai exercer toda a força aqui embaixo. A princípio, se for rasgar, vai rasgar aqui embaixo, né, Flávio? É, mas é difícil por conta do material, né? Tá bem soldado aí também na longarina da Kombi. A chapa é... O buraco ficou, mas a estrutura aí foi toda substituída. Galera, eu aproveitei o espaço do Tarcísio aqui também e abri o meu climatizador lá em cima, que tava com problemas. Não tava mandando água, cara. Agora ficou bom, hein, meu? Agora tá mandando água. Olha lá, tá aberto lá. Vou mostrar em cima pra vocês. Ele tem duas bombas, povo. Essa daqui que é a principal, que puxa do reservatório, que é aqui embaixo, e manda pra essa outra bomba, que é a que faz... Que joga aí na palha, né? É, aí, como vocês podem ver, tá jogando água aqui agora. Voltou a jogar água, meu, meu climatizador. O problema era, mais uma vez, o sensor aqui, ó. Eu precisei dar uma lixada, tá vendo? Ele tava com um pouquinho de esinabre aí da água e não tava funcionando. Agora vem a parte chata, que é montar tudo no lugar de novo. É difícil essas paradas. Vamos lá, vamos montar. Olha a situação da Kombi aí, pô. Já arrancamos dois amortecedor, ó. E aí, varão? Olha a situação da nossa Kombi aí, cara. Estamos no toco, meu irmão. Arrancamos os dois amortecedor pra colocar os molão. Cachoro! Fala, cachoro! E aí, Tarcílio? Só na paz aí, irmão? Tá difícil, né? Tá melhorando a suspensão dessa Kombi aí. Rapaz, nós sofremos pra colocar esse aqui, ó. Mas deu certo, tá aí encaixadinho no amortecedor. Rapaz, eu sofri bem. Nada mais é, pô. Uma mola que fica presa aí em volta do amortecedor, ó. É, esse aqui é o dianteiro. Tarcílio está montando outro aqui. Deixa eu ajudar ele. Bota a chave de fenda do lado de lá e bota o calço. A chave de fenda era bom, né? Não, não, não. É isso aí. Não, não. Opa, 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 agora é pra lá, o encaixe não encaixa justo, cadê o alicate de pressão? Exatamente, dá uma batidinha de cima que ele entra, exatamente, só bota de cima aqui, vamos lá, vai lá, não, 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 não deixa tá acesa aí, vai lá, não, 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 não. Aí galera, dá um bisu aí, como é que ficou, sua piseira, massa né Tarciso, vai ficar bom né cara? Caramba, a ideia é que fique muito bom na Kombi, nós vamos fazer a instalação lá agora São 8 e meia da noite, olha aí a situação Nós conseguimos colocar o kit molão aqui na dianteira E agora estamos montando aqui a parte traseira pra dar um buzu, como é que tá o freio As lonas, tá de boa? Tá de boa? Tá de boa, tá mais de 5% Tá mais de 5%, então ainda temos lonas aqui traseira A ideia agora é deixar tudo pronto pra substituir os facão E também colocar o kit molão ali na parte de trás Mercílio, quando tu ofereceu ajuda, achou que ia dar tanto trabalho assim ou não? Pai, eu sou pondeiro também, né, rapaz? Eu sou novato na área, né? Sofre igual nós também, né? Pensei que quando nunca é fácil E aí E aí E aí E aí E aí E aí